Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um evento e dessa vez estamos aqui em um evento de Anquilosauros. Aqui na frente já tem alguns Acrocanthosaurus em volta, provavelmente já querendo a nossa carne. Aqui tem alguns Centugossauros que estão junto com nós. Olha ali, o Acro zoando, parece um cisne. Vou pôr pra cá, vou dar uma ameaçadinha de leve. Aí, já dei uns gritos. Vambora, vambora. Tá. Só tem um Acro? Ah não, tem dois. Eu sabia que tinha mais. Opa, desculpa aí fêmea. Me perdoe, estou indo pro meio aqui. Eu sei que eu estava muito atrás. Beleza, vamos bem no silêncio, na manha. Olha, eu acho que esse Acro só está escolhendo um para atacar. Estava visualizando. Será que ele vai querer uma fêmea ou um macho? E chegou mais um Acro. Ih, agora são três. Eita, nossa. E agora quem poderá nos defender? Tem mais dois ali atrás. A gente já viu só aqueles ali. Olha aqui, ele vindo, ó. Aqui, aqui. Toma. Ah, desculpa. Nossa, eu dei uma rabada numa aqui. Mil perdões. Fui eu que dei uma rabada, mil perdões. Eu achei que o Acro ia vir pra cima. Fingi que nunca nem vi, não fui eu. Toda é boa. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Aí, eu dei um grito pra ele. Caraca, velho. Eu dei uma rabada no maluco sem querer. Eu não vi que ele estava ali preso na pedrinha embaixo da árvore. Tu tá ficando doido? Vamos correndo aqui. O cara tá muito machucado. Agora eu vou ficar tomando conta dele, sério. Eu me sinto muito culpado. O cara me julgando aqui. Que isso? Olha os Acros chegando. Pode ir, pode ir. Tô contigo aqui, ó. Tô contigo aqui. Vou ameaçar. Ó. Mais uma ameaçadinha de leve. Beleza. Peguei o Acro aqui do lado. Eu acho que ele já tá curado agora. Isso aí. Dá rabada aí. Vamos dar rabada. É esse aqui da minha frente, ó. Esse que tá machucado. Que é o que eu acertei. Ui, parece que aqui a seca chegou, ó. A seca atingiu essa região. Tá, o Acrinho tá ali, seguindo. Cadê o outro Acro? Porque são três. Não vão enganar a gente. Ó, uns deitaram ali pra descansar. Vambora, vambora, vambora. Pelo menos o cara não tomou sangramento, né? Então tá de boa. Tá tranquilo, ele pode correr. Felizão. E olha as pegadas. A quantidade de pegada no chão, sério. Corre, corre, corre. Tá. Eu escutei o chante. Será que eles estão tentando atrair os Acroquantossauros? Pode ser. Mas os Acros eu não tô nem aí. Ih, cercaram ele ali, ó. Ih, já era. Ih, cercaram. Não vou atacar. Ah, eu acho que não tô. Eu acho que esses Acros não tão querendo carne de Anquilosauro, pelo visto. Ou tão com medo de atacar, né? Porque sabem que Anki é forte. Tá, eu só quero descansar um pouquinho. Já tô ficando cansado. Por favor. Um descanso aí, pessoal. Vamos maneirar. Eu estou no limite, Brasil. O pessoal tá avançando agora. O pessoal tá avançando agora. Vamos lá. Parece que um dos Acros atacou ali o Carnotauro. Que tava passeando de boa. Eu nem vi. Eu tava olhando pro lado aqui. E tinha um Acro bem no meio desse mato aí, ó. Onde eu tô olhando. Agachado olhando. Aí quando eu olhei pra trás, o Carnotauro já faleceu. Foi um ataque feroz, hein? Vamos indo então. Beleza. Deixar a carcassinha ali pra trás. Agora que os Acros atacaram o Carnotauro, eles têm comida. Então não vão precisar ir pra cima da grande manada. Enquanto isso, a gente então avança aqui. Agora. O que foi isso? Não foi Acro, não, isso. Tá, isso foi Acro, e o Anki? Mas eu escutei outra coisa. Ih, rapaz. Tô com medo, véi. Foi tipo pra cá, sim, mais ou menos, ó. Vou só seguindo reto. E como eu ia dizer, a gente já tá pacífico. Mas pelo visto, pode ser que não. Novos predadores vão chegar e tentar atacar a gente. Provavelmente. Ó, a fêmea aqui me deu um gritinho. Vou retribuir a ela. Gritando no ouvido dela. Vambora, tatuas. Vambora. A quantidade de tatu aqui é impressionante, né? Ó os tatuzinhos correndo. Tudo balançando o rabo. Eu não vou tomar água, porque eu não preciso. Ó, os carnotauros chegaram aqui. Caraca, mais carnotauros? Eita. E os Acro também, em contrapartida. Aqui, esse carnotauro aqui, ó. Vai pra lá. Pra ti, ó. Já ameaçando. Ô, cuidado aí, fêmea. Fica tranquila. Todo mundo tomando água, mas eu vou deitar. Aê, trabalhamos demais. É hora de relaxar. Aí, aí, aí. Tem um giganoto agora em posição de... Dois giganotos agora em posição de bot. Então, atrás da gente. Tô vendo também três Acros lá no fundo. Os mesmos três Acros de antes. Eles já acabaram com a carcaça do carnotauro. Caraca. E os giganotossauros tão, tipo, olhando pra gente e olhando pros Acros. Não sabem quem é que eles vão atacar. Vamos correr aqui, não se afastar tanto assim da manada. Porque se a gente ficar sozinho, a gente vai ser alvo fácil. Então, vamos acelerar. Olha a fila de Tatu, velho. Gigante. Dá pra descer rolando aqui, facilmente. Não tem graça, cara. Não tem graça. E os giganotossauros vindo. Não querem Acro, querem Anquilosauro. Muito bom. Assim, a gente vai poder cravar esse martelo que a gente tem no rabo na perna de um deles. Isso aqui nos olha aqui, ó. O sangue nos olha. Tá, mas enquanto isso, a gente vai avançando aqui, seguindo em frente. Bem calmo. Os gigas até que estão longe. Não sei se eles vão atacar agora. Eu acho que não. Se eles decidirem atacar, né. Tem uma toquinha aqui, uma caverninha. Tem uma fêmea lá atrás e um macho também. Será que eu dou a volta? Ó, tem uma carcaça aqui. Caraca, agora que eu tô percebendo uma coisa. Eu acho que a gente vai passar no central. Que é onde... Olha, tem um tiranossero-rex ali, ó. Olha o tiranossero-rex ali, ó. Olha o tiranossero-rex ali, ó. Toma. Caiu. Isso aí, ó. Toma essa. Requezinho nem sobreviveu. Bem, como eu estava falando, eu acho que a gente vai passar aqui no central, que é onde tem vários utarraptores e também outros carnívoros, como esses ceratossauros aí, por exemplo. Então, eu vou deitar aqui. E os giguinhas estão cada vez mais próximos. Tem uma carcaça ali, giguinhas. Vocês vão ver, né. É a carcaçinha de rex aí, ó. Isso, isso. Isso, come. Isso aí. Muito bem, giguinhas. Adestrando os giguinhas. E ali tem um ceratoss, observando. Mas acho que eles vão ficar com medo dos gigas e dos acros. Não ligue pra ele, tesouro. Ih, rapaz. Olha o giganoto. Olha o giganoto aqui. Olha o giganoto aqui. O cara cruzou em cima de mim, velho. Eu novamente estava olhando ali faceirão. A manada se levantando pra... Ui, o cara está olhando pra mim, velho. O cara está olhando pra mim. Está ali, ó. Olha ele ali. Começa. Ai, ele está passando aqui. Ai, ai. Sai. Ah, pegou o cara, coitado. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Ih, rapaz. Eu acho que a gente não pode defender, infelizmente, porque a manada está seguindo em frente aqui, ó. Me desculpe. Me desculpe. Uh, o cara é vindo. Me desculpe aí. Infelizmente, a gente não tem como defender, eu acho. É. Senão os outros iam voltar aqui. É, galera. Infelizmente, então, a gente não pode defender os outros. Temos que seguir em frente. Mas o cara foi um herói, velho. Ele ficou na frente. Olha lá, ó. Sendo atacado agora violentamente. E chegou outro giganoto-sauro ali no meio do mato. Coitado dele. Coitado. Fiquei triste agora por não poder fazer nada. As regras são regras. Ali tem um mutim em cima da pedra. Mandar amizade aqui pro pessoal. Oh, o Jika correndo atrás do Acre. Caraca, vai deitar ele. Ô, Loco, tá nervoso. Olha aqui, tá vindo aqui. Tomo. Tomo. Quase. Tudo bem que eu dei uma roubadinha, né. Eu fui meio que pra si. Mas era só pra alertar. Estava se aproximando. Tá, os Acres eu não sei se vão seguir a gente. E eu acho que aquele Jika ali não faz parte daquela família de Jika. Tá tendo uma batalha ali, assim. Ah, ele não faz parte. Esse aí é outro Jika. De outra família. Esse é um Nômade, na verdade, pelo que parece. E agora tá sofrendo ataque aí dos Acres. Tá, enquanto isso o pessoal agora tá mais safe. Tá mais tranquilo. Agora os Carnotauros chegaram aqui. Oh, 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 oh. Aqui pra ti, ó. Assustei ele. Legal. Isso aí. Não dá pra dar confiança pra esses carnívoros chegarem muito perto. Eles chegam assim, como quem não quer nada, e dão uma mordida. Tô de olho, hein, Carno. Tô de olho. Olha ele aqui, ó. Ó, ó, ó. Saiu correndo de medo lá. Foi no meio da floresta agora. Beleza. Eu vou utilizar agora a minha visão noturna, porque provavelmente já deve estar meio dificinho de enxergar. Então agora começa a complicar a história. Porque estamos limitados de enxergar a longe. Eu só sei que ali atrás tem dois Carnotauros. Então tá suave. Porque dois Carnos não é muita coisa. E o nosso líder deve estar ali na frente. Provavelmente um dos primeiros. Então tá liderando. Espero que ele saiba pra onde ele tá indo. E eu espero que esses Carnos desistam. Senão a gente vai ter que tentar eliminar um deles, né. Não dá pra deixar muito barato assim. Tem um se aproximando até ali pelo lado. Deixa eu dar uma ameaçadinha. Olha ele ali, ó. Tem mais uma ameaçada. Ele fingindo que nem é coelho. Vambora. Vamos dar uma pausa agora pra se alimentar. Vamos comer. Aí, ó. Se alimentando. E eu acho que eu vi alguma coisa. Espino! Caraca, vem! Olha o Espino ali! Olha o Espino ali! Não! Coitado, já era. Entrou pra dentro do mato. Ih, rapaz. A gente perdeu um Aquilossauro. Do nada apareceu um Espino ali. Entrou dentro do mato junto com o Anki e sumiu os dois. Eu queria te ajudar! Só isso! Eu queria ajudar! Acabou. Ó, deu o grito de vitória. Ih, rapaz. Perdemos mais um. Coitado dele. Hippie. Descanse em paz aí. É que a retaguarda aqui da manada é sempre complicada. Sempre aparecem os bichos gigantes e pegam a gente. E o legal é que eu tô aqui, né. É só pra danar ali, né. Olha o bicho aí! Olha o bicho que passou correndo. Tá, vou ficar deitado de novo. Ó, passou ele mordendo que eu vi. Galera, depois de uma caminhada, finalmente conseguimos chegar aqui no nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente quase foi pego ali pelos Giganotossauros. Os Acros também estavam na nossa cola, mas foi muito divertido. Os Carnotauros também, né. Incomodando sempre. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e... Tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho